Música Fechou a porta a Vagner, golaço! Gol! Golaço! Ia pro fundo do gol, seria mais um golaço na liga! Meu amigo, que jogado espetacular, olha isso! Olha para a batida do meio! Gol! É do Minas! Bom passe, vem o chute cruzado, golaço! Gol! Gol! Duplo menal! Felipe! Mais de um mês praticamente treinando com o time, mas não consegue jogar para essa situação. Olha o mar esquerdo, chegou no Fabinho, tentou afogar, fez a pancada aqui, golaço! Gol! 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 Do Marreco! Sai jogando, pega... Olha a batida direta pro gol, mergulhou de cabeça, o gol tá vazio! Gol! Gol! Laço! É do Tubarão! É do Tubarão! Tchau!